Foi lançado em São Paulo o programa Mais Inovação Brasil. A iniciativa é uma parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, com recursos do BNDES. A meta é investir 66 bilhões de reais para dinamizar a inovação em empresas de todos os portes até 2026. O novo fundo foi apresentado a empresários em evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Os recursos serão disponibilizados por uma taxa de juros de aproximadamente 4%. Até 2026, as empresas poderão utilizar 66 bilhões de reais em financiamento. Desse total, 16 bilhões não precisarão ser reembolsados. De acordo com o governo, este é o maior programa de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação já criado. O novo fundo tem mais um diferencial. O prazo longo para pagamento de até 16 anos e 4 anos de carência para começar a pagar. Fatores importantes para as empresas que se dedicam à inovação, já que este é o segmento que exige tempo e alto custo. Serão priorizadas iniciativas como, por exemplo, inteligência artificial, combustível sustentável para aviação, digitalização da economia, hidrogênio verde e veículos elétricos. A inserção soberana do país nas cadeias mais dinâmicas da economia global e nas cadeias de maior valor agregado depende da superação de atraso produtivo e tecnológico e do apoio do poder público à inovação empresarial. Países industrializados e com forte produção científica e tecnológica só alcançarão essa condição mediante o determinado e consistente apoio do Estado.